Salve galerinha, professor de matemática, eu sou Riegel falando, vamos a mais uma questão do ENEM 2010 no quadro EXP Resolve. Então, questãozinha falando sobre interpretação de gráfico, interpretação de tabela. A questão diz o seguinte, o gráfico expõe alguns números da gripe AH1N1 entre as categorias que estão em processo de imunização, uma já está completamente imunizada, a dos trabalhadores de saúde. Você percebe do gráfico, trabalhadores de saúde já estão completamente imunizadas, 100% de imunização. De acordo com o gráfico, entre as demais categorias, a que está mais exposta ao vírus da gripe AH1N1 é a categoria D. Então, você percebe, o gráfico está todo em ordem crescente, então, aquele que tem a maior exposição, ou seja, aquele que tem a menor quantidade de pessoas vacinadas são as pessoas, os adultos entre 20 e 29 anos, que tem pouco mais aqui de 40% de pessoas vacinadas. Então, resposta, letra E, de EXPLICA-E. Então, essa aí foi mais uma questão do EXPLICA-E resolve. Forte abraço, até a próxima.